Eu sei que meu coração agora dói O vento suave traz um olhar que te encontro em qualquer lugar Estamos frente a frente enquanto a noite cai E vai aos poucos envolvendo nossas mãos assim Até que tudo se desfaz É tão estranho a gente não combinar se de repente A força pra viver vai mostrar que foi bom e valeu Se não acontecer, a gente fez o que é certo Não vou me machucar, eu nem me importo mais Só quero que você me entenda Somos diferentes, é só eu deixar passar Sayonara, bye bye